Música Alô? Geraldo? Opa Tentava ainda ir lá pro lugar que tu falou Tinha uma carga nossa lá pra gente pegar Nossa não né Tua Cargamento lá de bagulho Ah Ah beleza Mas como assim? Quem? Os caras interceptaram a droga lá? E agora? Como é que a gente vai fazer? Ah vou ter que tomar lá o bagulho Mas é louco hein Geraldo Só me fode Como é que eu vou tomar o bagulho lá sozinho Geraldo? Só vim buscar uma coisa aqui Tinha avisado o mecânico já Pra vim buscar meu carro aqui Tá um novo já passei a foto tudo pra ele Tá querendo me fuder Geraldo Isso não vai me fuder Tá vou tentar Geraldo Pô vai ser foda Não tem nenhum louco aqui agora Tá eu Tá eu mesmo Vamos lá Vamos lá Pra baixo né Geraldo Vou lá Vou tentar aqui Geraldo Não consigo fazer Vamos lá Falou Parar aqui Vou parar aqui porque eu acho que o bagulho vai esquentar lá embaixo Tô até vendo já Tô até com medo já nem Deixa eu marcar aqui já Ligar pro mecânico Ô Tony Ah beleza Ô Tony Beleza Beleza Ô tô aqui no Perto da praia aqui Ô preciso de uma ajuda tua Ô Tu ou estopa vem aqui buscar meu carro aqui É Que lá mesmo que a gente Dá uma mexida na pintura dele lá Ah beleza então Tranquilo Tô te aguardando Pode buscar lá que eu vou Tô resolvendo uma parada aqui Que vai ser treta louca mesmo Então Beleza Falou Que monte de caralho O cara tá lá Ficou carregando as árvores Vou tomar um cover naquelas árvores Porra Uma vitória que eu não peguei Não tinha metralhadora mais Tinha uma metralhadora nessa zona aqui Chegada no tiro já Já era Já era Os caras estão parados maluco Vou morrer maluco Aí errei Vai morrer Não adianta fugir não Vai morrer É um canhão maluco Esse errei Do lado da árvore Vai morrer Caiu o maluco lá no carro lá Desce que eu vou descer Agora eu tenho que pegar o caminhão Agora eu tenho que pegar o caminhão Eu tenho que pegar o... Ai Vai garoto Vai garoto Vamos por aqui Vamos por aqui Maluco Tô com barulho Tô com barulho Morrer viado Tomei quase Vai meter a cara aí Meu filho Tô com a mira Morreu viado Mete a cara Mete a cara Pra morrer Caralho Acertei Acertei O cara gritou Vou te ouvir daqui Caiu do carro maluco Pedrinha né Tô atirando no mim Viado Caralho Tô atirando no mim Mas não tô vendo a unha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai morrer, viagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai morrer, viagem. Estou morto! Estou morto! Simbora, vamos simbora Vamos sentir bem na frente o caminhão Simbora, vamos simbora O que é que tem nesse caminhão, hein? O Geraldo só me bota em rascada, caralho Só sozinho aqui Buscar esse bagulho aqui sozinho Você é louco? Você é louco, Geraldo? Buscar esse bagulho sozinho Caralho, tô fugindo, tô fugindo Caralho, esse cara tá grudado em mim Vou deixar eles aqui, não deixa passar não Nossa, muita gente, muita gente Caralho, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo Vara, 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 vara Não deixa passar não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vai, vai, vai vai não a gente vai embrenhar aqui no meio que ele não bate vai 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 acelera caminhão caralho, cada um voltou no outro inimigo esquece de pistar ele agora pra ninguém caralho, esses caras são muito loucos estão perseguindo a rodovinha e agora vai pegar na garagem do cara lá ainda sai do caralho com pressa estou com pressa estou com pressa esse negócio vai feder pro meu lado aqui vai ser rápido o bagulho aqui sem rápido eu não vou achar acho que estou louco pra mim vai 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 Vamo lá, vamo lá Chegar numa fábrica ali Parece que é uma fábrica de armas Sei lá Não sei o que ficar dentro, dá pra ver Tá fechado aqui atrás Já deu o que tinha lá dentro Se eu não ia abrir a carga, mas só abrir o gerado Vai falar um monte Chegar lá os caras vão meter bala em mim Vou ficar de boa Entregar lá na fábrica e fechar A entrega Cadê aqui? Vou atalhar, vou atalhar Não é uma fábrica não, caralho Isso aqui é um estádio Eles querem estregar no estádio O que estão indo pra aprontando Não sei não Eu também não vou ficar aqui pra descobrir não Mecânico já Não sei não, tá meio estranha essa carga aqui Vou guardar essa arma, né? Porque senão vai trazer problema pra mim aqui Nossa, olha aí Crivado de bala, maluco O cara tava um louco atrás de mim Tô alucinado Que loucura Pô, esqueci do mecânico, cara Mecânico, traz meu carro aqui Tô aqui no estádio, aqui no nipismo Sabe, aquela pista de nipismo Tô indo fora aqui na rodovia já Deve eu entregar meu carro aqui Eu vou ele pegar já Eu vou ligar pro Geraldo e avisar ele Só um pouquinho Falou, beleza, tô aguardando aqui Vou desligar o mecânico aqui Ligar pro Geraldo Opa, caralho Eu tô errado Alô, Geraldo Beleza, aqui é o Sandalha, só Entreguei caminhão aqui, como eu disse Lá do lado do Negócio de hipismo aqui Será que porra é essa? Acho que é um negócio de hipismo Nunca vim aqui, não É, acho que é um negócio de hipismo aqui Tô buscando meu carro e vou vazando pra biqueira Ah, beleza, então Beleza Vou sair fora, então Falou O mecânico já deixou pra mim aqui o carro Vou Vazar Biqueira Não sei o que eles estão aprontando não, hein Tá muito estranho esse carro aí Vou até pular aqui, maluco Vazar pra biqueira Não sei o que eles estão aprontando aqui, não Vazar É mais, gente Vazar O que será que eles estavam aprontando aqui o caminhão lá Tá muito estranho, mano Bora